Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês a história A Casa Sonolenta Começa assim, era uma vez uma casa sonolenta onde todos viviam dormindo Nessa casa tinha uma cama, uma cama aconchegante numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo Nessa cama tinha uma avó, uma avó roncando numa cama aconchegante numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo Olha a vovó dormindo E o netinho vai lá dormir também, será? Ô sono, vovó Em cima dessa avó tinha um menino, um menino sonhando Em cima de uma avó roncando numa cama aconchegante numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo Em cima desse menino tinha um cachorro, um cachorro cochilando Em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando Numa cama aconchegante numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo Em cima desse cachorro tinha um gato, um gato aconchegante Em cima desse cachorro tinha um gato, um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando Em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando Numa cama aconchegante numa cama aconchegante numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo Em cima desse gato tinha um rato, um rato dormitando Em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando Em cima de um menino sonhando, em cima de um menino sonhando Em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante numa casa sonolenta Onde todos viviam dormindo Em cima de um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando Em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante Numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo A pulguinha lá em cima do rato E todos estavam dormindo, menos a pulga Uma pulga acordada que picou o rato E o rato pulou Que assustou o gato E o gato pulou de susto Que arranhou o cachorro Que caiu sobre o menino Que caiu sobre o menino Que deu um susto na avó E todos acordaram Nossa, que susto Que quebrou a cama Nossa, quebrou a cama Numa casa sonolenta Onde ninguém mais estava dormindo E todo mundo foi brincar lá no quintal E assim acabou a historinha Gostaram? Até mais pessoal Tchau Tchau